A Secretaria está indo atrás dessas crianças e uma forma encontrada foi trazer essa ação de vacinação para dentro das escolas, para atualizar ali o cartão de vacinação de crianças e adolescentes. São 115 escolas em todo o município, 17 já receberam essa ação. E quem vai dar os detalhes para a gente é a Renata Cordeiro, coordenadora de imunização aqui de Aparecida. Renata, explica para a gente qual o motivo de trazer essa campanha para dentro das escolas. Então, essa foi uma estratégia para melhorar o acesso da população a essa vacinação. Então, com parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, nós vimos a necessidade de estar tirando essa população também neste momento de pandemia de uma área de risco das unidades de saúde e levando para outros ambientes mais arejados, mais propícios e exclusivos para a vacinação e entrega desses kits alimentares. E como que está funcionando? É a escola quem avisa, a agenda? Como os pais ficam sabendo de que forma proceder? Isso, nós estamos usando a mídia e, além disso, existem os grupos de estudos escolares. Então, toda a gestão escolar avisa os pais por meio desses grupos e a adesão tem sido muito boa. Chama a atenção o número de crianças, também adolescentes ali, que não estão com cartão de dia, muitas faltam aí, grande número de vacinas? Com certeza, né? Então, assim, nós estamos com coberturas vacinais baixas em todo o país, por isso, né, aí a preocupação está realizando as estratégias que realmente facilitem o acesso para esse público e no nosso município, só para ter uma noção, nós estamos em período sazonal aí para sarampo, infelizmente retornou para o nosso país aí surtos de sarampo, né, é uma preocupação e nós teríamos que vacinar cerca de 7.300 crianças. Até o momento, nós vacinamos cerca de 3.500, 50% só de cobertura, é um número muito baixo. Quais são essas vacinas? Nós temos todas as vacinas do calendário infantil e do adolescente disponíveis nessa vacinação escolar. São cerca de 19, né? São cerca de 19 vacinas. E o que o pai que vier precisa trazer? Nós estamos precisando do cartão de vacina, porque é uma ação para atualizar a caderneta infantil e do adolescente. Então, sem esse cartão, não tem como a gente analisar quais as vacinas essa criança e adolescente precisam. E a Prefeitura encontrou uma estratégia ali diferente, né, porque esses pais já estão vindo buscar os kits ali de alimentação, né, no mesmo dia eles já podem trazer a criança para vacinar. Isso mesmo. Lembrando que quem não tem o cartão pode procurar qualquer unidade básica de saúde do município. Nós temos ainda cerca de 30 unidades com sala de vacina em funcionamento, porque a gente precisa verificar no sistema o histórico vacinal dessa criança. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Essa campanha vai até o fim do ano. Começou no mês de agosto. São 115 escolas aí que vão receber essa ação de vacinação. Muita gente aí pode ser vacinada. O aluno não precisa estar matriculado. Essa criança não precisa estar matriculada, né, Renata? Se tem um irmãozinho ali que não está na escola, pode levar também com o cartão, porque a intenção é vacinar todo mundo desse público aí. Muita gente ali tem pouquíssimas vacinas. Teve criança que vacinou apenas quando era bebê, a Renata estava me contando. Então, está totalmente desatualizado esse cartão. Tem que trazer para vacinar, porque é um risco. Tchau.